A atleta da trave autorizada vai iniciar agora a sua série. Deixa eu trazer a nota do Caio Souza na barra fixa. Ele, nessa classificatória, superou o Arthur Nori. Ele fez 14,550. 14,550, então, a nota do Caio Souza. Lembrando que quem quiser curtir aí, de forma individual, as notas de cada atleta, pode ir nesse link que está na descrição do vídeo e também no chat. Aí você tem acesso a cada nota de cada atleta e cada aparelho. Daqui a pouquinho tem o Arthur Nori no salto. E a gente vai tentar trazer para vocês também. A atleta do Caio Souza na barra fixa. Finalizamos.